E aí galera, tranquilos? Então estou aqui novamente com mais uma hunt, desta vez de Mawile Ela está localizada na cidade de Fennec, tá? Essa cidade maravilhosa que eu adoro muito, eu tô quase completando minha platina aqui de exploração Conheço um monte de hunt aí, maluca! Com o tempo eu vou trazendo aqui pra vocês, beleza? Vamos seguir, é bem perto do centro Pokémon, tá? É só você subindo pra esquerda, naquela casinha ali que eu mostrei no mapa Pequenininha, você já chega na hunt É uma hunt muito boa, porém é uma hunt disputada, tá? Como o Rebalde caça, Vocanic caça, tem bastante disputa pela hunt e ela dá bastante dinheiro, tá? Se você der sorte, ela lucra bastante Tipo, é uma das hunt da faixa do 200 ao 300 que, na minha visão, dá mais lucro, sabe? Porque as Stonic Drops da Mawile, ela custa entre 55 a 70k cada uma Então, mesmo que não drop toda vez, né? Drop de vez em quando Cada uma que dropar, você já sabe que tem pelo menos ali uns 50k na bolsa Garantido Então, vamos lá, galera Eu tô na minha luta também pra tentar capturar uma Tá difícil Eu tô aí com... Quantos? Tô com 161 a Broken Pouquinho ainda, né? Mas, até o final dessa hunt aí, de uma hora, eu acho que eu já bato uns quase 800 Vamos começar, galera Eu faço a rotação normalmente por baixo, tá? Se eu ver que não tá muito legal Eu faço por cima, nada que mude algo, tá bom? É só pra começar e... Ter, digamos que um padrãozinho pra não se perder Galera, essa hunt, como a de Raidon que eu gravei hoje cedo Ela é uma hunt perigosa também Porque, assim, a Maola, ela é um Pokémon do tipo fada e metal Então, ela toma super efetivo de... do tipo terra Só que, assim, os golpes de metal dela machucam, tá? Porque batem bem no... no teu Stilix se você caçar com ele aqui Provavelmente, se você caçar também de Arcanine, algum Pokémon de fogo Também vai dar uns... uns tapa doído Então, ela tem um Flash Cannon, esse aí, ó, frontal Que machuca muito, cara E se pega no teu Pokémon e mata Ele vai matar você e teu Pokémon junto, tá? Inclusive, eu morri Eu tive que fazer de novo porque eu acabei falecendo Então, o que vocês estão vendo é... pós-morte Eu refiz a minha Blase e vim aqui, beleza? Os cuidados dessa hunt, além da questão do dano, tá? Ela é uma hunt que... você pode lurar 3, 4 ali E teu Stilix nem sair do amarelo Mas você pode pegar duas e elas fritarem teu Stilix no meio Ela tem uma skill que dá um Stan, tá? Um Stanzinho ali, que deixa teu Pokémon enraizado E você não consegue soltar magia E... eu não lembro qual golpe que é Mas tem que tomar bastante cuidado Eu gosto de fazer essa hunt E a minha dica é a seguinte Faça hunt sempre andando, tá? Não deixe muito o Stilix parado Só no momento que você for soltar as skills, tá? Porque daí você percebe quando elas soltam Não é uma skill muito decorrente delas Você não vai ver toda vez se lurar Ah, teu Pokémon sem isso do nada Mas... você vê que do nada Teu Stilix parou Você já solta um Medicine Teu Stilix, no caso, teu Pokémon, né? Você solta o Medicine ali pra você não dar Miss Porque se você der Miss Você sabe que se você perder teu Stun Você vai ter que bater um Revive pra recuperar Porque muitas vezes se trocar Pokémon aqui Não é muito legal, tá? Se você colocar um Pokémon que não é... Não é recomendado pra essa Hunt Elas vão fritar o teu Pokémon e vão te matar Com certeza Então toma cuidado só Você vê que teu Pokémon parou do nada Já lasca o Medicine ali Já pra evitar Miss Porque isso aí é estressa também, né? Então é isso É... o level recomendado pra... É... o level recomendado aqui Na minha opinião 200 mais, tá? Pra você não só pra caçar Pra você aproveitar bem A Hunt, tá? Se você for um Volcani Que tem um Pokémon ali Um Arcanine bustado Você pode vir antes Como eu disse Não é via de regra Eu só recomendo pra você Um level que eu me sentir confortável E... E creio que você vai caçar tranquilo, tá? Mas não é também Uma regra assim Não, não, não Você só pode caçar Que ele é o level 200, tá? Veja aí Faça um teste Puxa ali só as do começo Pra ver se você Consegue matar Se sentir confortável Manda ver Beleza? Aqui É como eu disse no começo O Drop Rate dela Ela tem dois itens Que dão bastante dinheiro Que é O cabelinho dela Que eu chamo E a Stone O cabelinho dela Não é difícil de dropar O meu Luck Set Do Steelix Ajuda bastante Eu sempre fico de olho Lá embaixo Quando cai No Drop de sorte Sempre cai esse cabelinho Cara, incrível Então Farmei bastante Esse cabelinho Se você Mesmo que você não Não drop a Stone Dela Você Só com esse drop Do item Da Na Mauá Ele Você já faz um dinheirinho Cara Então vale a pena Depois do level 200 Se quiser Farmar uma graninha Você vem aqui E farma aqui Uns casinhos Tá Caçar aqui Todo dia Uma horinha Se conseguir Você faz uma grana boa Juntando tudo E no meio da Hunt Você pode encontrar Né Você pode encontrar Os nossos amiguinhos Aqui Não sei se vocês viram Aqui Mostrar pra você Esse intruso É bom Sempre matar Esse Keklin Aqui Ele dá bastante XP Eu sou uma anta Porque toda vez Que eu venho Pra Fenac Eu falo Que eu vou pegar Aquela Quest Tem uma Quest Não Uma Task De você matar 50 dele Dá bastante XP Cara Eu já matei Uns 10 Eu não peguei Eu sempre Quando eu venho Pra cidade Eu esqueço De pegar Então mate Esse bichinho Ele dropa A mesma coisa Toda vez Tá Se você for Muito Azarado Pode vir Eu tenho aqui Um Mega Tá Algum bicho Boostado Eu sou um cara Que Se tratando De Shime Em Outland Ou de Mega Ou Uns bichos Tonado No caso Metagross Salamense Aqui em Fenac Agat Eu sou muito Não sei se a palavra Sortudo Azarado Porque não aparece Pra mim Cara Direto Eu acho que Na Outland Pra não Pra não mentir Apareceu Uma vez Uma vez Só Em Electabuzz Um Shiny Marowak Que eu tomei um susto Que eu não tava olhando Pra tela Eu tava puxando Pokémon Ele apareceu Num ponto Onde que não tinha Electabuzz Eu quase morri E a outra vez Apareceu Nos Raidon Apareceu um Shiny Não, não Nos Raidon não Na Hunt De Stilex Apareceu um Shiny Parasect Ah, daí é sacanagem Só que em Fenac E Agat Não apareceu nenhum O Zoom O Zoom Que apareceu Foi Mega Quando eu tava Caçando Sceptile E Swampert Aí se encontra O Mega Outro Mas aí não é Como se fosse Um Pokémon Fora do Da Hunt Ele só nasceu Com a Porque assim Cada Cada vez que você Mata os Pokémon Eles renascem E cada vez Que eles renascem Um deles pode Ter uma chance De vir Com o Mega Daí se você Entrar em batalha Com ele Dá um dano Ele se transforma Então nesse caso É uma chance É como se fosse Um drop de item É uma chance Dropar É uma chance De aparecer Então E quando vem Esse Metagross Salamence É como se fosse Um Shiny Dessa área No caso Se não me engano Dá pra você capturar Porque Eu nunca vi Então não sei Se nem se dá Pra capturar Então Como eu não sei Eu não vou falar besteira Então é isso galera É Vocês viram que a Hunt É tranquilona Tomando o seu devido Cuidado ali Faz bonitinho Toma cuidado Com o stun Delas ali Que você caça De boa Tá É Eu vou Tá finalizando A uma hora Tá Dessa vez Eu não vou acelerar O vídeo Que eu Acabei não gravando A uma hora E E também Acho que nem vale a pena Porque Teve Duas pessoas Que quebraram Meu respawn Então a XP Do Do Dessa Dessa minha Hunt Que eu fiz bustado Bateu 1.7kk Só Tá Não Sei que Não tem nada a ver Não é culpa das pessoas Que vem Porque Essa gente vem Discutada Então as vezes Você pode Por exemplo Tá aqui Nesse ponto Que eu tô Agora caçando A pessoa Que chega lá Na ponta Do respawn Na entrada Tem As maus E eles estão Spawnados Como se fosse normal Então a pessoa Vem matando Até te encontrar Galera Tranquilo Vai Respeita Daí Você pede pra sair Só que mesmo assim Quebrou teu respawn A XP baixa Então aqui É mais pra Formar uma graninha Beleza? Então é isso galera Eu vou finalizando aqui Uma hora Quando eu estiver perto De terminar Eu volto Então Fui Então estamos de volta Galera Pra finalizar a Hunt Terminando minha Uma horinha Faltando 23 segundos De boost Galera Essa gente é muito de boa Sabe? Mesmo que tenha Uns adenos ali Pra tomar cuidado Eu gosto de caçar aqui Eu Me divirto É uma área boa De caçar Elas são rapidinhas Tá? Não fica spamando Stun Tem um Stunzinha ali Mas É bem difícil Você tomar um Stun No teu Pokémon Só se tiver Muitas zaradas Então não precisa Nem de Barry Vamos finalizando Eu dropei Uma Stunzinha só Não vou reclamar Porque Dropando uma Eu já fico feliz Já E droppou bastante O cabelinho dela Sabe? Que é um item Que dá um lucro bom Vamos partir então Pra Cerule Vamos vender os itens E É isso Vamos chegar lá embaixo Pra Ver quantos lucramos Tá? Aqui eu vou mostrar Pra vocês então Quanto que deu No total Ele diz De 138 Mas é Valor de NPC Tá? Você vê que Essas pizzas Esses hambúrgueres Veio tudo dos Kecleon Achei dois No meio da Hunt Continuo não tendo A task Porrice, né? Então vamos começar Essa Questão de vender É rapidinho Porque só são Dois itens Tá? Esse metal Esse metal Jow Que é o nome dele Ele é Bem valorizado Aí ó 740 Tinha até um 748 Ali O cara Abaixou bastante O preço Até pensei Colocar 47 Porque eu Sabia que ia vender Mas Como Eu quero mostrar Ali no fim Mostrar aqui Não tem tanta diferença Ó Tá dando 284k Só desses cabelinhos Se colocar 739 Vai dar 81 Então Acabei deixando Assim mesmo E a stone Ela Tava custando Se eu não me engano 60 66 K Então Deu 300 E uma hora Deu 300 Então assim É que nem eu falei Pra vocês Se eu tivesse Pegado 3 Já Teria mais De 400k Essa Uma hora Tá Mas ela É um item Ali Tá escrito Épico Ela é bem Mais rara De dropar Beleza E aquelas E aquelas stone Ali Não confunda Ela é Do Quando eu Cassei Raido Do vídeo Passado Então é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Tá Aproveite essa Rantir Que ela dá Um lucro bom E Falou abração Se tiver uma Suggestão de vídeo É só Avisar Que eu vou mostrar Ali ó Matei 731 Dei tudo isso De dano Incrível né Cassei sozinho Eu sou foda Então vou lá Galera Falou abração E fui E fui